Sâmia Maia apresenta o Tambaú de Verão com muita música e conteúdo pra animar a sua tarde de sábado. A loira convida a banda Gok e os amigos sertanejos pra fazer você dançar e curtir muito. Amanhã, 12h30, aqui na TV Tambaú. Tambaú de Verão. Oferecimento. Com a Bote Promo, tem beleza pertinho de você. São mais de 500 produtos e o Boticário com até 40% de desconto. João Pessoa. Cidade que inspira. Casitos. Sorvete paraibano com sabor de verdade. Armazém Paraíba. Aproveite a semana retada do Armazém Paraíba. Muito bem, pessoal. E chegou a hora do sorteio do par de ingressos.